Olha Bida, o que a gente tem visto bastante é a Killjoy, né? A Killjoy tem aparecendo muito nesse mapa, apesar do Ted e da Fúria usar o Cypher ainda, eu acho que o impacto que a Killjoy tem por causa dos Ultimates, né? O setup defensivo dela, principalmente no Spikesite da B, tá muito forte, os times aprenderam a jogar, e o seu queridíssimo Sova, né? Acho que o Sova é o agente aí que dá muito pra varar nesse mapa, dá pra pegar muita informação, então eu coloco esses dois agentes como os principais aí, Bida. Killjoy e o seu querido Sova. Certamente teremos aqui nesse duelo, né? O Saci será o Sova do lado da VKS, enquanto o Denaro já fez ali o seu pique, do lado do Sadak com a sua Killjoy e o Fra também terá ela pra trabalhar. As diferenças aqui por enquanto vão sendo nos duelistas, né? De um lado a gente vai ter as duas Reis, na verdade, mas aí a Jet nas mãos de Gabixix e Reina nas mãos do FRZ. Pergunta então pra vocês, Paka, qual que é a principal diferença, né, de ter um estilo de jogo de Reina e de Jet aqui nessas duas equipes, cara? Eu acho que a Reina comba muito bem com o homem, né, por conta da flash dela, do olhar voraz, que tira essa informação dos jogadores e ela pode fazer um abate um pouco mais tranquilo, né? A gente sabe que os ângulos desse mapa da haste são muito favoráveis pra quem realmente fica mais encostadinho, e a, cara, a Reina, ela bate um jogador, consegue sair sem tomar tiro, então eu acho que na mão principalmente do FRZ, Bida, esse agente tem se tornado um pique muito constante, ele tem jogado muito bem com a Reina, na Ascent é o agente que ele joga mesmo, então eu acho que por conta da Reina ajudar o homem, né, nessa parte de ter uma outra flash bank, e a Jet ganhar muito espaço, tirar a mira, vamos ver como esses dois duelistas vão se comportar e que aí no final do dia vai sair melhor. Esperemos o Spark, então vamos, a partida começa por aqui na Ascent, e o Sutecas já parece estar aqui um pouco mais confiante pra dar a cara desse meio, não só ele, são quatro jogadores batendo pelo meio pra parte da VKS, enquanto a Squad 5 tem ali a passagem da Killjoy e da Raze, olha a surpresinha, vem movimentação, faz um bom trabalho pra gente tinta, nem o bombinha, mas a surpresa vem pelo saci, acaba sendo castigado, o G10 também tava por ali, faz mais uma eliminação a favor da VKS, enquanto a Squad 5 perde ali o controle da Spike, perde o Gabi X também na chegada, o G10 conseguindo se livrar, um por um, resta apenas um burro de HP do Denaro, ele faz o abate, mas não tinha escapatória, bom trabalho da VKS, muito agressivo nesse meio. É, e o G10 ficou bravo, vida, que as estatísticas dele não eram as melhores, ele já tratou no pistol de querer mudar isso, né, três eliminações pra ele, um ótimo round, uma boa batida do time da Vikings, que no início parecia que a Squad 5 ia sair melhor, mas depois a Vikings conseguiu trazer o round de volta, o G10 fortíssimo, olha a vida, ganhar uma trocação de Frenzy hoje em dia, de Ghost, tá difícil, o G10 conseguiu, um a zero pra Vikings. É rapaz, a galera tem feito a patinetada de Frenzy, né, o tempo todo ali, a galera sofrendo, mas conseguiu fazer a boa, a G10 deu ali o estrago, o FFZ ainda marcando na distância, olha de onde vem o saci dronar, hein, ele é agressivo até aqui na região do Orb, olha que perigo, né, porque tinha a equipe inteira ali praticamente preparada pra fazer o atropelo. Vem chegada da Jett já no dash, conseguiu segurar ela com o GTN, mas se esconde, saci, é castigado, bom trabalho aí da equipe da Squad 5, mas olha esse cartucho, impede completamente, não deixa a passagem acontecer. Tá chegando aqui agora a movimentação, pega o Orb, cancela completamente a estratégia de entrada, e agora vai repensar aqui completamente a estratégia ali, a equipe da Squad 5. Temos o Sadak na base de defesa, ele deixou ali as suas coisas pra defenderem a entrada da B. Enquanto isso, volta pra jogar pela varanda, né, a Squad 5 tem apenas o Frap pra chamar atenção, ele chega ali fazendo a quebra da parede, enquanto vem precisando pro Azin, denaro que consegue fazer o abate, olha o perigo, era uma arma muito boa ali, dropada no meio do caminho, deixa a escapatória, o FZ consegue fazer a eliminação do Fox e se reposicionar rapidamente. Vem aqui pra dar mais um contato, pode segurar os jogadores na movimentação, escapou da flecha, enquanto isso o denaro vai segurando, olha o estrago, é o X1. FZ sozinho, vai marcando, espera o erro do adversário, o duelo aqui da paciência, hein. Vem o FZ, partiu pra cima de Classic, sabe que tá meado, é só um tirinho, qualquer disparo garante a eliminação, ele procura onde tá o Sova, lidando muito bem com o Sova, vai chegar em cima, dele, FRZ garante a rodada, e o ponto fica pra VKS. Fica pra VKS, mas com muito custo, né, 4 jogadores aí perdendo arma, só a FRZ viu, tudo bem que era uma vandal na Mandela, então a economia não vai tá tão abalada assim pra ele, mas de modo geral um desastre pro time da VKS, era um round que era praticamente o pronômico total do time da Squad 5, né, era só Classic na mão dos jogadores, e mesmo assim, 4 armas arrancadas, então vem muito forte agora o time da Squad 5 nesse terceiro round. Vem fortíssimo, né, todo mundo de vandal ali pra trabalhar naquela arma que é poderosíssima, uma bala na cabeça, independente da distância, mata o jogador, enquanto a equipe da VKS vai ter que trabalhar um pouquinho mais com colete, ou melhor, com seu escudo leve, né, e também um guardinho de jogador, nossa, é, esse jogador de guardia, ele já abriu o caminho, é o Sadak, um manito muito perigoso, muito mirudo, já resolve ali por cima do primeiro jogador, rapidamente quebrando também o Drone Coruja, não dá liberdade, vem movimentação de direção agora no Squad Site, o Frata de Ouro consegue se livrar do GTN, aí, opa, Sadak mais uma vez, hein, abertura, olha o que ele apronta, 3 kills pra ele, teve que utilizar um estraga pra Zendes pra se livrar dessa killjoy perigosa, consegue a eliminação, mas não antecipou ali a movimentação da FRZ, que já castiga o Prozin, e deixa o Frata completamente abandonado, ele faz virabate, mas para por aqui, é o terceiro ponto da VKS, melão, o que que tá fazendo o manito, hein? Meu Deus, era um round que a vantagem tava do lado da, 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 da equipe da Squad 5, mas o Sadak trouxe demais, 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 e eu queria comentar também do anti-eco, né, a equipe da Vikings faz uma avançada, né, eles tentam ganhar espaço ali no corredor da A, mas é, é um risco muito grande, né, ainda mais quando você tem uma vantagem de armamento, eu sempre prefiro que você jogue mais, mais no erro do adversário, né, você tentar forçar um erro do adversário, você entra na vantagem, é um pouco arriscado, custou caro, não custou round, mas custou caro em armamento, mas a Vikings agora quebra completamente a economia da Squad 5, e talvez, assim, tá até encaminhado 4 a 0. Vamos ver se vai ser confirmado realmente ele, bom trabalho de flecha reveladora, marca os jogadores ali pela região do quadrado, enquanto tem movimentação do drone coruja, vai conferir ali a região da pizza, onde tava a reina, vai ter que se reposicionar, não foi marcada pelo drone, então tem liberdade pra isso, né, já volta em direção à base de defesa, enquanto os mantos sombrios, né, também chamados popularmente smoke do homem, fazem o trabalho, olha o quanto, olha o fake, meu amigo, a passagem do Gabi X, a Killjoy usou o seu ultimate na B, e o Gabi X aproveitou isso muito pra infiltrar, chegou, surpreende demais o saci, faz o abate, prozinho já leva o sedaque também, vira agora muito vantajoso, um round sem muita economia, mas a Squad 5 sabendo lidar e apostando, né, o ult da Killjoy é uma skill, né, algo muito importante, saber o momento de utilizar, e eles souberam perfeitamente, leram ali o que faria a VKS, e a VKS vai ter que jogar com segurança, e Spaka, eles já estão correndo, cara, é ponto da Squad 5. Ponto da Squad 5 num round bagunçado, digamos assim, vida, porque, tudo bem, acho que já deu tempo do pessoal entender que esses ultimates da Killjoy podem ser usados pra fake, né, em nenhum momento a VKS pensou, bom, não tem barulho na B, ninguém acelerou, não teve mais nenhum skill usado, nenhuma habilidade, e todo mundo rotacionou, e não faz sentido você rotacionar, porque se tem ultimate da Killjoy, você vai ficar preso num raio de distância ali, então não tinha por que rotacionar, era melhor a VKS ter mantido o posicionamento, os dois jogadores da B que estavam por lá, dado a comunicação, e aí sim, galera, entrou B, escutei o clique da Spike, gira, né, giraram muito rápido, talvez ali, pensando que a Squad 5 iria acelerar, não acelerou, e deu um nó tático, então, na Vikings pra fazer o seu primeiro ponto, e ainda manteve aí os jogadores vivos, então, um ótimo round do time da Squad 5, Bida. Cara, eu não vi nem como, mas a VKS ainda quebrou o ult da Killjoy, né, então eu não teria nem preocupação quanto a isso, realmente foi uma movimentação precoce ali nessa rodada, mas, cara, utilizar de ultimate da Killjoy num round onde você não tem a economia correta, né, normalmente é pra realmente garantir um plant de Spike, no mínimo, a passagem e tal, realmente pegou os caras de jeito, enquanto a hora só avança na área, domina o espaço VKS ali na região do Orb, enquanto isso a Squad 5 já contou toda a região do Jardim, mas o dash avança rapidamente, mas vai tomando ali a pior lugar do X, contra a barra do FRZ, tá otado, consegue fazer os dois abates, se esconde, se cura, mais uma vez entre a Trinceyna, não permite a movimentação, resta apenas um caçador, e ele foi caçado pelo Sadaq, ponto do VKS, ou, da VKS, 4x1 pra eles. 4x1 numa passagem, mais uma vez ali na região do Jardim, que parte do time da Squad 5, o problema é que essa eliminação, se o Gabix elimina o FRZ, um round poderia ter sido o outro, porque o FRZ elimina mais um jogador ainda nessa entrada, então você vê como uma Kill, faz muita diferença nessas entradas, bom espaço da Squad 5, mas a Vikings conseguiu combater muito bem, méritos pro FRZ, garantiu duas eliminações, e o quarto ponto vindo aí do time da Vikings, que quebra mais uma vez a Squad 5. E agora eu posso zicar, mas o FRZ ainda não faleceu, não morreu nenhuma vez aqui nessa partida, enquanto vem o trabalho do Fá conseguindo, quebrar o jogador. É, rapaz, ziqueira, já deixei ali, agora a chance do FRZ cair nessa rodada, aumentou em mil por cento, vamos ver se ele vai ser bom pra escapar disso. Saci, vai marcar o adversário, o FRZ consegue a eliminação, conseguiu a punição do adversário aqui, não vai tentar muito, contar da frente disso aqui, ou vai? Porque olha só, curioso demais, a VKS realmente dá muita ênfase, em manter esse domínio do Orbe, não quer deixar com que a equipe da Squad 5, se aproxime, da A, e deixa dois jogadores dando combate por ali, a Reise marca recuada, a passagem da A, pela varanda, enquanto tem movimentação em direção, ao ponto B agora, jogadores da Squad 5, a Spike tava ali por perto, existe agora, depois de chamar um pouco de atenção. e a passagem do meio completamente livre, a equipe da VKS prefere deixar ali só o alarme robô, pegar a informação. Fox, pela movimentação, pulinho ali pra tirar a mira do FRZ, forçar os disparos, o FRZ gasta o olhar voraz, quebrado instantaneamente, enquanto vem mais uma vez a pressão, lá vai a passagem direção, essa alça se surpreende, o primeiro FRZ faz o abate, tá muito meado, tá preso também, vem pressão em cima dele, ele se defende, ele sobrevive, a pressão agora não cai, eu tinha certeza que a Zika era suficiente, mas nem assim, Spaka, 5x1 VKS, fazem a defesa ali, não permitem a Squad 5 entrar no Spike Site A. Olha, Bida, se nem a Zika do Caster funcionou, é um sinal que o FRZ vem muito forte nessa assist aí, porque, cara, e assim, né, a Vikings tá comprando muito claro, eu tenho ultimate, eu sou uma Killjoy, se você entrar B, eu voltar, então eu vou fazer jogada em outro lado do mapa, fizeram isso muito bem, o Sassu e o FRZ, depois o Sutecas rotou também pra ajudar, então assim, muito claro para o da Vikings, e a Squad 5 não conseguiu então transpor, mais um armado agora, vamos ver se a Squad 5 consegue fazer isso, segundo pontinho. Olha a VKS toda rodada, batendo agressiva, vai dominando ali agora a parte da B, e também da A, né, abriu mão do meio, já percebeu isso, a Squad 5 consegue explorar um pouco mais, e agora esse meião, e deixa já a Jett ali pela região da Pizza, sem muito combate, quebra a torreta da Killjoy, de Sadak ali em direção a B, enquanto o JTN faz o primeiro abate, já se reposiciona completamente. Movimentação ali vai ser em direção ao meio, já não tem um alarme boa pra dar aquela informação, daquela tranquilidade, né, então tem que ficar com os jogadores focados nessa defesa, o FRZ se esconde dentro da B, enquanto o Killjoy marca na distância ali pela base. Olha a movimentação, vai encontrar agora de frente, o Sutecas não segura ali a passagem do Fra, fez o abate, Gab-X junto com ele, e agora vem a movimentação em direção a B, vão tentar explorar esse ponto, vem a chegada do Fra, passa de fininho, não foi notado ainda, será que ele surpreende agora que o Joy, olha a chegada, já viu o bracinho, muito próximo da parede, o Sadak não teve informação de adversário, mas FZ, maroto, faz um abate, se esconde, muito bem, tem tempo agora que se esconde, será, vem a movimentação, não, vai, tá pra ele, eliminado, cai o saci de brinde, e agora resta tudo nas mãos do GTN, abriu a rodada e vai ter que fechar ela também, toda a sua equipe, toma muitos disparos no meio da fumaça, pode ser castigado pelas paredes ali, tá muito difícil, não tem caminho algum pra ele, e é feito o uso do nome enxame, ele não consegue passar, ele espera o erro dos adversários, era ali cravado, a movimentação, a torreta pode explotar a qualquer instante, se levantar, vai tomar, vem chegando por aqui, espera ali o erro, mas não tem mais interesse de jogar a rodada, é a segunda vez que a Squad 5 garante seu ponto, mas é a segunda vez que a VKS não vai querer entregar todos os seus jogadores, querem castigar, querem fazer a punição, e ele consegue, no meio do manto sombrio, faz o duplo abate, escapa da explosão, e castiga economicamente seus adversários pelo menos. É, castigou, né, não deixou ali só um jogador, o Gabix guardou seu armamento, e essa kill, né Bida, kill nos sutecas, garantiu toda essa tranquilidade pra Squad 5 fazer a passagem, o Sadak não tava atento, o Fra já tinha passado, e aí desandou, o mesmo FRZ no fundo do Pikesite, não deu certo, ponto então pra Squad 5, que pontua pagando muitíssimo caro, né Bida, quatro jogadores perderam seus armamentos, pode ver ali que a grana do time da Squad 5 tá muito pouca, então é, se a Vikings fizer esse aqui, quebra mais uma vez a Squad 5, então um round importantíssimo. Olha só o combate, o 2-1 chegando, vem olhar a vorazza da reina, aqui o FZ, Sutecas vem pelo meio, subiu rendendo, Fra consegue um abate, mas caem os dois jogadores que batiam por essa B, e agora a Squad 5 vai ter que rapidamente, se reposicionar e fazer esse teste pra A, exatamente o que eles fazem, conseguem fazer passagem rápida ali, coloca o Spike no chão, tentam fechar a porta não, eles avançam, antecipam o manto sombrio do homem, esperam o erro, olha lá o Bumba, quase acertou em cheio, enquanto vem a surpresinha, nas costas o Fox, busca ali o Sutecas, deixa agora um 2 contra 2, tem o E.S. lutado, a passagem em cima dele, ele sobrevive, ele ainda pode se reposicionar, e consegue, rapidamente busca o Orbe, vai se escondendo, enquanto o Fox estava marcado, mas ele mesmo assim, avança, pega o kill, olha só agora o X1, já fez metade, e não vai parar o Sassi, os prós não fazem fake, ele foi até o fim, e ele resolve a parada para VKS, 6x2 aqui, Spock. 6x2, eu fico espantado, Bida, como a Vikings, o tempo inteiro, busca contato, busca jogo, busca agressivar, é um time que, eu já tinha falado com o Sassi, no primeiro ato, lá no podcast, que o jeito que eles jogavam, me surpreendiam bastante, eles mantêm isso, em vários mapas, na Raven, na Asset, na Bind, cara, não importa, o time da Vikings, sempre busca jogo, sempre busca contato, está fazendo isso muito bem, e fez agora seu sexto ponto, quebrando mais uma vez, a Squad 5, que tem 5 Ultimates. É exatamente isso, que eles devem tentar, vamos ver se vai ser, já nesse pontinho aqui, os Ultimates vão ser utilizados, passagem pelo meio, com velocidade, vão chegando de dois, em direção a pizza, fechada a porta na cara deles, mas eles rapidamente vão quebrar, olha só os Ultimates da Squid Boss, vem para cima do Gab-X, atropelando o Sadak, pode cancelar a ult aqui, nem precisava, porque o Leonardo está lutando, já em cima dele, conseguiu fazer o controle da passagem, a GTN conseguiu também, buscar o Fox, a rodada começou bem bagunçada, os dois times jogando, com muita agressividade, desvantagem, o total agora da Squad 5, que fez a passagem, fez o plant da Spike, mas será que eles conseguem, segurar os posicionamentos, porque a GTN, tem o estrega prazeres, tem o cartuchinho de tinta, foi utilizada, vem a movimentação, antecipa ele pro Zin, surpreende, garante o abate, não deixa o estrega prazeres, ser efetivo, Sassi, traz de volta rapidamente, vai sendo marcado o adversário, a FZ faz a eliminação, vem se movimentando, encontrou o Gabi X, que erra, o seu ultimate, ele tinha ali, atormento de aço, soltou no vazio, e aí ficou completamente encurralado, 7x2, aqui na partida agora, Spock. 7x2, uma boa entrada, né, da Squad 5, apesar de ter gastado muitos ultimates, né, eu acho que talvez, principalmente depois, se o Gabi X pegou aqui, o Knocked Joy, eu acho que o Zou, não sei, aí é opinião, ele podia ter esperado um pouquinho mais, pra tentar quebrar esse ultimate, porque tinha um jogador muito próximo, já, na região do Bomb, usou o ultimate, e aí o retake da Vikings, mais uma vez, muito surpreendente, apesar do GT não ter conseguido nenhuma eliminação, estraga prazeres, o FRZ, 16 eliminações pra ele, já a Bida, tá um verdadeiro monstro nessa partida. É, realmente, uma fera, um monstro, tá difícil de trocar com o menino, a Reina tá dominando, vai lá e pra cá, pegando o dispensar, né, se reposicionando, acho que nem, nem precisou devorar até então, né, nem tomar tiro, realmente, brabíssimo. Espera aqui a movimentação, o Bumba, do GTN é quebrado ali, enquanto o Squad 5 vai querendo fazer esse controle do meio, olha lá, vai forçar o homem a se entregar, não, ele vai tomando dano, ele subiu, enquanto tem ali, um, o Drone Curio, pra cima dele, fica difícil, vai tentar lutar pra escapar, ar demais, demorou, né, pra sair ali, não conseguir reposicionar com o salto das sombras, que acaba sendo castigado. Tem manto sombrio agora por aqui, então, pra impedir a visão do meio, permite com que a equipe da Squad 5, se aproxime cada vez mais da varanda, e é pra lá que querem trabalhar, só que o problema, é que tem um Sadat, e tem um GTN ainda na defesa dessa passagem, não vai ser fácil. Quebra o Drone do Saci, só se tentou fazer a informação no meio, viu ali, um jogador pelo menos pela varanda, não conseguiu marcar ele a tempo, e agora, no trabalho, o manto sombrio, a paranoia, tira o GTN de posição, e agora, põe na conta do Sadat, que sozinho ali, pra se defender, ele tirou a cara, deixou a galera entrar, deixou ali as coisas acontecerem, enquanto vem a movimentação do GTN, tentando castigar na entrada, ele sim, um pouco mais corajoso aqui, de dar o combate frente a frente, enquanto o Saci, já busca o seu ultimate, não vai permitir o punch do Spike, olha a casa caindo, só resta mais um, e não resta mais, prozinho encontrado, anulado, 8x2, é ponto da VKS, mais uma vez, paca. Olha como é inteligente, né, a Vikings, pra fazer esse retake, né, quando o Saci ota, rapaziada, todo mundo pra cima, porque, finalmente, quando o Sova 1, o Vita entende muito bem disso, vira uma bagunça, né, os jogadores saem correndo, ninguém quer tomar esse ultimate, e a Vikings fez isso muito bem, Saci oto, Sadak, FRZ, atropelaram a região, junto com o GTN ali do céu, caíram no Spike Site aí, bagunçou demais, para a Squad 5, fez apenas dois pontinhos de ataque, lembrando que é o mapa de escolha deles, então, precisa de mais. Precisa de muito mais, né, dois pontinhos aqui de ataque, é mínimo, pra ter chance de trabalhar na segunda metade, que era a torreta agora na passagem, vão ser atingidos ali, enquanto isso encontrado, Sutecas mal posicionado ali, nessa passagem pelo vinho, cai o Sadak no avanço do meio, mas FRZ, perigoso, tá vivo ainda, faz ali o suravorar, as paranóias em cima dele, não consegue se defender, ele direito, mas ele deixa um pre-fire, que impede a movimentação, enquanto isso, olha o Gab-X infiltrado, duplo abate pra ele, pra garantir o round, pegando aqui o Joy, tirando os utilitários dela, tira o Sova, tão importante, com aquela flecha reveladora, e agora, resta ali, a movimentação GTN, tá tentando castigar de novo, a Squad 5, garantiu dois rounds da partida, em ambos os rounds, a VKS segurou os armamentos ali, pra castigar também, não se entregaram nos jogadores, mas dessa vez, eles tem um pouquinho mais de grana, vão partir pra cima mesmo assim, olha só, será que eles salvam aqui nesse ponto, GTN faz um abate, mas o Tenaru, e o Fox encaixam, os headshots, e defendem aqui, então, esse Spike Site, o terceiro ponto da Squad 5, é confirmado. terceiro ponto, depois, uma do split, né, pelo meio B, e o Gab-X, muito rápido, rato, né, pegando duas eliminações, pegou o Sadak, pegou o Saci de Costas, funcionou muito bem, foi eliminado, mas garantiu boas eliminações, deixou o time dele na vantagem, então, terceiro prontinho pra Squad 5, que precisa de mais, de novo, né, Bida, acho que pra fechar, e pelo menos sonhando, com uma tranquilidade no pistol, tem que fazer esse quarto ponto, mas a Viking está bem armada, não tem ultimate pronto ali, mas está bem armada, e vamos ver como termina, então, essa primeira metade. Vamos nessa aqui, olha só o Denaro, já fazendo seu Zonikuru, já pegando a informação do meio, a gente viu bastante isso, no jogo anterior, né, que a gente acompanhou agora há pouco, entre a equipe da Fúria, e vamos ver, nossa, rapidão, porque já marcou ali pelo meio, a Reina teve que se reposicionar rapidamente, e a entrada veio pra A, depois eu falo um pouco mais ali, sobre o que eu queria, deixa pra ali, olha só que malandro ali, o jogador da Killjoy, tirando o Sadak de posição, sensacional, o uso do Enxame, consegue tirar o Sadak dali de cima, e cancela todos os utilitários da Killjoy, já faz ultimate também o Fox, tem um salto das sombras, posiciona ele muito bem aqui agora, nesse ponto, vai ter agora o plant da Spike garantido, torreta do Fra, impulsionada, mas opa, o Flash de Choque não pegou direitinho, acerta o jogador, coloca a Spike no chão. GTN, na sua abertura por aqui, procurando adversários, vai castigando ali, o primeiro de lado, o Fer e Z, vem avançando com velocidade, o GTN já busca mais um, a casa caindo, Gabo X nas costas de novo, vem bem no Lurk, vem agriutado agora, segurando o duelo com o do Sutecas, o Sutecas preocupado, Rafa, perdendo a trocação, tem movimentação agora, olha a Flash, liberadora importantíssima, tirando a milha do Saci, agora é um X1, será que dá? Fer e Z, vem ali agora a cura, vai aparecer, encontrando o Denaro, que fugiu, ganha tempo, ganha espaço, é Fer e Z, vai pro desarme, faz metade, fez já metade, esperou movimentação, vem agora pro clique, o Sova vai garantir na rodada, é do Denaro essa aqui, e a Squad 5 faz aqui um quarto pontinho, que pode ser a salvação deles, hein Melão? Exatamente, o Ralf que tava sendo muito dominado pela Vikings, que tava conseguindo, uma diversidade de estratégias muito grande, às vezes eles batiam numa ponta, batiam na outra, batiam na A, batiam na B, avançavam, davam a cara meio, tavam dominando tudo, né, a Squad 5 não conseguia se encontrar, só tiraram aquele roundzinho no começo, lá no fake que encaixou, mas agora conseguiram buscar dois rounds na sequência, mesmo na desvantagem econômica, o lado inteirinho, inteirinho, então agora se a Squad 5 conseguir garantir esse pistol, aí vai ser um pouco mais real, buscar esse mapa, que lembrando, foi a escolha deles, vida. É rapaz, preciso encaixar a sequência de rodadas aqui, e tudo começa com o pistol, vamos ver se conseguem fazer mais um pontinho aqui importante já, nessa partida, e cara, tem que destacar, Gabi X ali, o que fez os últimos dois rounds de jet, surpreendendo, cercando ali, às vezes a galera não, a galera começa muito a tirar o mérito do Lurker, do Costinha, chama de Bater muitas vezes, mas tem muito seu mérito ali, o Gabi X sabendo se posicionar, sabendo a hora certa de avançar, e resolvendo a parada ali, para os companheiros, Sadaque, vai entrando aqui, escutando muita movimentação da Killjoy, viu ela, fugindo em direção, a base de defesa, já deixou ali o Nani Xem para enfrentá-la, e temos um Donnie Coruja fazendo ali, sobrevoando toda a passagem de entrada, vai querer marcar jogadores, vai querer forçá-los a se reposicionar completamente, exatamente o que faz, Sadaque consegue botar a galera para correr também, deixa já um Alanuobo, para pegar a informação de alguém se aproximando, e agora, prepara já para esse retake, 5 contra 5, não é fácil, o Johnny Coruja vai entrando, não olhou para o lado, deixou o jogador marotar, exatamente, fez ele, ficou de graça aqui, um kill para ele, leva um segundo, o Espensar bem utilizado, mas o Frasch nas costas, Sadaque busca mais um jogador agora, vira agora só um contra três jogadores, fica muito difícil, para o Frack não consegue se defender, é eliminado, bom trabalho da VKS, spaca mais um Piston para eles. Mais um Piston, principalmente depois desse Drone, que passou reto, não viu o FrZ, marotadíssimo ali, boa entrada no Spikesite da B, e aí depois, usaram mira, o básico do FPS, quando um troca tiro, o outro aparece, um tira a cara, o outro aparece, fizeram isso muito bem, garantindo então, mais um Piston, e o FrZ, volto a ressaltar, um monstro nessa partida de reina, 21 eliminações para ele, muito acima, de todos os outros jogadores, dentro do servidor, então, está fazendo uma partida, incrível demais, realmente o FrZ, mas cara, esse Drone, não pode passar direto assim, tem que conferir esses ângulos, rapaz, que castigo que o FrZ fez, saci, a galera vai esperando, movimentações, por enquanto, uma rodada bem econômica, a gente não tem a mesma, tipo de round, que a gente viu agora há pouco, em FURIA contra Sleek, eu ia falar sobre o Drone Coruja, que é bem utilizado, para dominar o meio, a gente viu isso, tanto pela FURIA, quanto pela Sleek, utilizando bastante, esse Drone Coruja, para pegar informação, e é realmente importante, saber se, se tinha trap do Cypher, do Ted, se tinha algum alarme ou boa, alguma coisa ali, alguém bem posicionado, para tentar surpreender, então, agora o Drone Coruja, do Saci, utilizado em direção a, é informação, não viu ninguém, de dentro do Spike Site, e aí, faz a movimentação, rápido o GTN, coloca ali, a passagem do seu time, com mais tranquilidade, vai ter planta da Spike, escondido nessa região, tão perigosa, que na passagem da porta, alguém poderia surpreender, sair do manto sombrio, e levar, ou nem sair, atirar de dentro do manto sombrio, e pegar o jogador no gerador, que era a posição, padrão de planta da Spike, conseguiram colocar a Spike, no chão, embaixo aqui do céu, e agora, vem a movimentação, abre e abertura, o Denaro, passa por cima sozinho, foi castigado, a torreta do Sadak, castiga o Fra, enquanto o Sadak, faz também, os últimos dois abates, e a defesa da VKS, encaixa novamente, Spock. É, round muito tranquilo, para a VKS, né, Squad 5 não tinha, o armamento ali, para segurar, derrubaram, para fazer o econômico, né, quando eles não fazem, nenhum investimento financeiro, para realmente, aí sim, no próximo round agora, vir com o armado melhor, e tentar, levar a vantagem, em cima do time da Vikes, que está muito bem, né, Bida, 10x4, mostrando uma ótima haste, né, o mapa que eles mais jogaram, desde que essa line foi montada, a assintida da Vikings, é muito forte, e a Squad 5, vai ter agora, essa oportunidade, diminuindo esse placar, já está com 6 rounds à frente, então, 10x4, até aqui. Está bonito de ver, realmente, esse trabalho, tudo da VKS, bem em busca, de essa vitória rápida, aqui, só o Gab-X, marotado, e quer estragar, e se começa bem, com o trabalho da Jet, por aqui, o Prozen, tem um pouco de dificuldade, para quebrar, ali, o Olhar Voraz, quebrou, agora, o seu Bumbo, para tentar segurar, a passagem da B, enquanto tem ele, e a Jet presa, ainda dentro do mercado, eles não sabem, ainda, do seu jogador, enquanto o Fox, encontrou, o Sutecas, ia marotando, o Spaka, já ia apontar isso, mas, o Fox, estava na posição, para castigar ele, e deixa ali, a vantagem, ainda, para a equipe, da Squad 5, não sabe, muito o que fazer, agora, a VKS, voltam, ali, para se juntar, passam em direção, ao meio, e pelo jeito, a jogada final, vai ser, ali, para B, a Squad 5, tem o Denaro, em posição, faz ali, a sua flecha, para pegar a informação, não viu ninguém, não viu ninguém, pode ser o timing, aqui, mas, já viram, os jogadores, pelo meio, deu, ali, um pulinho, pelo jeito, pela base, a Jet, viu, os jogadores, pelo meio, já forçaram, uns disparos, 30 segundos, se a VKS, se reposiciona, para trabalhar, para A, então, vai para lá, volta para cá, e vão terminar, em direção, a esse ponto, o Saci, sozinho, vem entrando, pelo meio, deixou a sua flecha, para pegar a informação, finge uma passagem, em direção a B, por enquanto, o Saci, enquanto a galera, vai entrando, pelo meio, para A, o Fox, já consegue, se livrar do seu, mas acaba, caindo logo depois, Sadat, no X3, lá vem o Manito, o Manito perigoso, ele tem ultimate, se acreditar, até o final, da rodada dele, ele chega na abertura, encontrou, ali, um excelente burst, acaba com o Gabi X, acaba, com o Prozinho, um X1, faz o armo, bom bem funcionado, mas vem a movimentação, e o Denaro, pega o Sadat, que a porta, fechou, nas costas dele, ele não tinha, para onde correr, e assim, garante a rodada, o Denaro, é ponto, da Squad 5, meu irmão, no limite, aí, do Sadat, mas agora, né, desvantagem de armamento, para a Vaik, eles tentaram fazer um split, ali, para B rápido, viu que tinham dois jogadores, no mercado, tentaram rodar para A, a entrada no jardim, também foi parada, e aí, eles acalmaram, conseguiram fazer uma entrada, com mais tranquilidade, nessa A, e o Sadat, quase brilhou, quase brilhou, foi ele no detalhezinho, e agora, mais uma vez, como tem sido esse mapa inteiro, vida, a Squad 5 vence, mas perde muitos jogadores, e de novo, tem até Stinger em campo. São várias, eu acredito, para tentar se defender, aqui a movimentação, olha a boa flecha, coloca problemas, agora, vem o Paranaita sozinho, agora o Sova, pressionado, atropelado, fez ele, fez o trabalho sujo, o Gabi X agora, traz de volta, muito bem, o Gabi X, triplo kill para ele, se defende, na entrada dessa A, tem o ultimate daqui, o Joy acirativo agora, mas é um pouco tarde, ou será que, olha, Sadak, fechou, ih rapaz, a torreta está doidona, ela atirou na parede ali, atirou na própria Killjoy, o que aconteceu, foi a torreta de, cara, e essa torreta, estragou a vida do Sadak, porque, ele não estava exposto, para a torreta da, do Fra, mas ela mesmo se atirou, então, os jogadores estão acreditando, que realmente, que ele está se reposicionando, perceberam que ele tinha antecipado, a parede, que desastre, para o Sadak, agora, torretinha daqui, o Joy do Fra, pegando essa info, agora joga uns dois ali, para a base, é quebrado, alarma boa, passagem acontece livremente, em direção a B, os dois trabalham juntos aqui ainda, tem ali um alarma boa, tirizado, e, passagem, o Fra trocou tiro sozinho, foi castigado, olha o desastre acontecendo, vem a paranoia, não tira a visão, e o Sadak, encontra um varado insano, que clutch é esse, Spaka? Ah, ele é muito bom, Bida, essa é a grande realidade, o Sadak aí, é muito bom, muito inteligente, apesar do Gabixi, ter feito um milagre ali, por trazer boas eliminações, bagunçando muito, por parte do time da Vikings, primeiro o Fra deu essa kill, para o Sadak, o Fra devia ter esperado, realmente, o Sadak passar, para jogar o 2x1, e esse varadão, Bida, o que é isso, o que joga o Manito, o que joga o Sadak, não quer deixar o FZ, ficar tão na frente, e chega agora, a 21 eliminações, Bida. Foi ridículo isso, Spaka, foi insano, cara, como, ele consegue aprontar, uma dessas, em pleno campeonato oficial, que varado incrível, que clutch importante, isso sendo, que os jogadores, estavam jogando ali, teoricamente bem, só o Fra que realmente, deu a cara, antes da hora, ali que deu, essa oportunidade maior, o Sadak vai entrando aqui, muito bem, mas o Prozin, mostra, o balanceamento das armas, consegue um duplo abate de bug, tem pressão para cima do FZ, faz esse abate também, o GT, ele faz o controle, do ponto, mas de que adianta, controlar o ponto, sem spike, meu filho, agora vai ter que retomar, o Sutex faz uma eliminação, vai tentar buscar, e consegue, se livrar do Gabi X, deixando agora, a Renze sozinha, o Prozin está de bug ainda, 4 de HP, vem parar lá em cima dele, vem avanço, se tiver um cartuchinho, qualquer espataria, jogador, mas não tinha, Prozin 4K, não, consegue o Ace, por muito pouco, o GTN, resolve a parada, e é ponto da VKS, ponto da VKS, num roundaço, do Prozin, que deve ter ficado triste, viu, vida, porque, ele fez um milagre, na região, pegou o ultimate, matou três jogadores, e aí, o time dele, foi caindo por um, Gabi X, aí, tentou patinetar, com o ultimate da Jett, podia ter sido um pouco, mais preciso, e depois, por muito pouco, o Prozin não consegue aí, garantir, caro, esse ponto, para o time da Squad 5, então, match point na Ascent, aqui, para o time da Vikings, vida. Cara, match point, o Squad 5, tem operator ali, em cima do, do Gabi X, consegue pescar o GTN, então, não permite, aqui ainda, não será o fim, pelo menos, falou ali, do Gabi X, também não existe fuga, gritou o saci, falou, é o fim sim, tem entrada, os jogadores rapidamente, vai acertando, um combate ali, com a fúria do caçador, enquanto o Fox, espera, tira completamente a cara, permite que a entrada, aconteça, para a equipe da VKS, plant da Spike, possivelmente também, tem o Drone Coruja, marcando os jogadores ali, vem aqui a devolução, de ultimate, mas eu pensei, eu queria nem saber, já levou o primeiro dele, faz castigo, mas ele está de volta, olha a orientação da Reis, atropelante, não, o Suteca se defende, garante o duplo abate, na passagem, o plant da Spike, não vai acontecer, que isso, está todo mundo preso, na verdade, era atacante, perdão, confundi as coisas, o Fra não ultou, quem ultou, foi o Sadak, conseguiu ultar, conseguiu tirar todo mundo, da posição, a Spike vai ao chão, e agora, complica a vida da Squad 5, vem os últimos dois jogadores, o Shed Shed se aproximando, com cautela, o Gabi X tem a Operator, mas ele precisa de boas pescas, aqui, já sabe do Sadak na distância, o Manito vai dando combate, vai dando trabalho, desce o Gabi X rapidamente, enquanto o Denaro faz, abate no FR em Z, bom trabalho, vem a faixa integradora, o Suteca se entregando, ele consegue em cima, bate, o Suteca segura a tensão, e o Sadak fecha a conta, rodada da Vikings, mapa da Vikings garantido aqui, sentir melão, que confronto, mas, que domínio também, da Vikings, nos seus rodados, hein? Exatamente, vida da Vikings, é a grande favorita, para esse confronto, acho que de todos, que a gente vai ter, nesse final de semana, esse, era o que todo mundo olhava, aí, com um pouco mais de diferença, entre as duas equipes, do 13 a 5, no mapa de escolha, da Squad 5, eu acho que fala um pouco disso, né, Spaka, e para falar mais, desse confronto, vamos acompanhar, os melhores momentos. É, Melão, acho que a primeira coisa, que a gente tem que deixar, muito claro, é que, em nenhum momento, essa Ascente ficou, por um segundo sequer, na mão da Squad 5, né, a Vikings dominou, do início ao fim, foi o time, que quis propor o jogo, que quis ir para cima, começou de defesa, jogou muito bem, e a gente viu o FRZ, o jogo do FRZ, eu acho que os 6, 7 primeiros rounds do FRZ, definiram a partida para mim, ele estava com muita eliminação, ele tinha 19 kills, o segundo jogador do time dele, tinha 9, 8, então assim, uma partidaça da Vikings, uma aula de Ascente, jogaram muito bem, em cima do ultimate, do Sadak, tipo Joy, né, quando ele estava com o ultimate, eles batiam mais na A, deixavam ele retake na B, então, veio muito preparada, essa Vikings, para enfrentar a Squad 5, que a gente falou, né, que depende muito, do brilho do Prozinho, a gente tinha comentado isso, né, que ele tem um brilhote mais, o próprio Gabixi, até apareceu um pouco mais, nesse mapa hoje, mas de maneira geral, é, a Vikings, o coletivo da Vikings, é muito forte, a Squad 5 não conseguiu segurar, todas as batidas, todas as buscadas de jogo, da Vikings, esse mapa da Ascente, e aí, o placar foi construído, em cima de uma quebra financeira, muito grande, né, acho que eu falei, umas três vezes aqui, que o time da Squad 5, ganhava um round, a Vikings vinha, e quebrava, teve até um round, que o GTN matou quatro jogadores, um round, na Squad 5, enfim, foi um domínio da Vikings, e a Squad 5, não teve nada que fazer, cara, realmente, ele saiu demais, o FRZ, e todo o coletivo da Vikings, nesse mapa da Ascente. É, e sobre o coletivo da Vikings, né, sem sombra de dúvida, é uma equipe muito coesa, e também o poder de fogo deles, né, de um lado, o primeiro lado, teve o FRZ brilhando, matou mais de 20 bonecos, na sequência, virou o Sadak, esse round do Sadak, né, esse que ele não ganhou, foi no limite, depois da sequência, ele ganhou um clutch, né, o Manito aí, também, fazendo, fazendo uma Ascente, incrível demais, sobre o Prozin, teve até ali, aquele momento dele, conseguiu um 4K, foi no limite ali, também a corpo a corpo, num x1, eu achei que ele fosse ganhar aquele round, esse daí, esse daí, Spaka, achei que fosse dar pra ele. Então, eu acho que esse round, o que faltou, pra Squad 5 ganhar, era que valorizaram um pouco mais, né, o Prozin tinha garantido duas eliminações, a Squad 5 sabia, mais ou menos, onde estavam os jogadores da Vikings, e mesmo assim, entregaram, acho que, ganhando duas kills, do Superteca, né, importantes aí, que o Superteca, trouxe de volta pra partida, então, assim, não vamos dizer que teve a chance, a Squad 5, tiveram bons rounds, cara, mas, como eu falei, né, depender tanto do Prozin, assim, ou até mesmo do Gabix, pra buscar mais jogo, é muito difícil, porque do outro lado, você tem 4, 5 jogadores, que estão se destacando muito, e a gente viu isso nessa haste, esse espanco, que foi essa haste, pro time da Vikings. Assim, o mapa ficou tranquilo, pra Vikings, tô com o Bid, e no momento, o mapa ficou minimamente, na mão da Squad 5, porém, teve um round aí, que teve uma grande jogada, da Squad 5, e um grande vacilo também, da Vikings, que a gente separou, aquele quarto round, do fake, a gente vê, ó, sozinho, lá, aqui o Joy, do fraco, ao local, ultimate, e instantaneamente, todo mundo, da Vikings roda, não precisava, tinha tudo ali, da, da, da Killjoy, pra tentar trabalhar, e o Gab, né, esse trabalho do Gab, acho que foi o mais importante, do que quebrar a rotação, né, Spack? Ah, exatamente, a gente até viu, agora, no replay, que o GTN vai na garagem, né, da quebrar esse ultimate, só que, a Vikings girou muito cedo, né, Melão, tá muito clássico, agora, fazer esse ultimate fake, da Killjoy, pra um time girar, e você acabar entrando no Spike Site, na vantagem, trocar um 3x1, ou até mesmo um 4x2, e a Vikings rodou cedo, até porque tinha muita informação de mapa, né, informação principalmente ali da B, da entrada da B, não viu que nenhum jogador da Squad 5 progrediu, e quando eles perceberam isso, foi muito tarde, que é quando o Sova, o Saci vai girar pro Jardim, e aí o Gab X já tá muito marotado, o Prozinho pega uma Kill também na A, então, foi uma ótima, ótima tática da Squad 5, mas foi um vacilo também da Vikings, que um time, né, com os jogadores da Vikings, não pode cair num fake desse, tão facilmente assim, né. Exato, mas o grande mérito da Squad 5, pra mim, foi essa infiltração, que o Prozinho e o Gab X conseguiram, né, um dentro do A, outro pelo Jardim, conseguiram quebrar a rotação de volta, né, quando eles viram que era fake voltando, acabaram tomando, e, Bida, vamos dar uma olhada aí nos números dessa partida, eu quero ver o score final aí, porque ficou uma briga boa, entre a PRZ, e o Sadak, olha isso, cara, olha aí, o Sadak falou, ó, amigo, você já matou demais o primeiro lado, agora deixa comigo. Com certeza, Milão, cara, difícil de dizer quem foi o mais impactante, né, porque o número de abates ali, beleza, mas o FRZ, a primeira metade, ele conseguiu, né, a abertura necessária pra sua equipe, mas a segunda metade era o Sadak, castigando os equipamentos, garantindo o clutch, realmente insana a participação dos dois, First Blood igual também, né, que é uma estatística importante a gente poder reparar, e dando essa tranquilidade, cara. Uma coisa que a gente tem que pensar da VKS, eu falei umas vezes durante a partida, é a disciplina tática, né, em rounds onde eles não tinham tanta chance de vencer, eles não sabiam, não queriam saber de perder arma, eles sempre ficavam lá em posições perfeitas pra castigar o adversário, e fizeram isso muito bem, né, então todo round que a Squad 5 ganhava, tinha que fazer um forçado do seguinte, porque não tinha economia de verdade, e isso soube aproveitar muito bem a VKS, dá pra ver nos números ali. Olha, mas eu acho que eu ficaria com o Sadak nesse mapa, viu, porque ele conseguiu vários clutches, né, tudo bem que a FRZ não teve nem oportunidade disso, mas o Sadak conseguiu o clutch, no primeiro lado ele também ganhou um forçado ali, então, difícil, difícil, mas acho que eu ficaria com o Sadak. Mas, agora, nós vamos pro rápido intervalo, que na próxima teremos bind, vamos ver se a Vikings fecha aqui, ou se a Squad 5 finalmente vai forçar, e uma split, que eu tô louco pra ver split aqui no VCB, não aguento mais, eu quero ver split, gente, então não sai daí, a gente volta já já. Música Obrigado.